Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nuzio Mário Vídeo aqui no canal e hoje a gente vai reagir a A Luz de Condescente do Henrique Mendonça. Eu gravei outro vídeo do Henrique Mendonça que foi o do Zenitsu, que é o Like a Thundra, que é todo em inglês, vocês me comentaram lá no meu vídeo, falando que a gente não pode ficar todo em inglês, a gente acha um pouquinho em português com parte em inglês, que é algo até muito comum com certas bancas que eu conheço. Então é isso que a gente vai reagir hoje. Caso você não esteja inscrito no canal se inscreva, eu sei que 90% das pessoas que assistem o vídeo aqui no canal não são inscritas então se inscreve aí que ajuda bastante o canal e eu vou continuar fazendo os vídeos aqui para vocês. Deixe seu like também e na descrição do vídeo tem um link do meu Apoia-se e da minha Twitch e não esquece de me seguir lá no Instagram também. Vamos assistir o vídeo. Começou parecido com outros, né? Se eu não me engano? Não. É parecido com o Hinokami Kagura. É um ritmo parecido com o Magic Dragons. Fato engraçado eu falei que ele parecia um pouco cantando com o resto do Magic Dragons porque eu não gosto de Magic Dragons. O vocalista é muito bom, a banda também é muito boa. É só uma banda que eu não gosto. Não é que eu não gosto, meu Deus, eu não gosto, tem algo contra. Só tipo, eu ouço e falo... Sei lá, não esqueço, eu lembro que são melhores que a doce. Da Imagine Dragons, toda a linha assim. É só tipo... Muito melhor que o português, cara. Fá em português. Eu perdi tudo que tinha, por favor, não mate ela. Chego na montanha Sageri. Eu serei o espadachim treinado por Urokodaki. Aqui senti o limite do treinamento que me deu. Porque agora eu vou me tornar o caçador de Ioni. Pra ele sentir a dor que eu senti. Inspirando por sabido eu consegui. Eu quis a rocha partir. Nunca, nunca, nunca vai me vencer. Pelas almas dos alunos você irá morrer. Use toda a sua força, eu posso te beber. E de nunca dar-me no mó querer. Cortei você, você. Toque o é tão lindo assim, meu marido. A arte de Celina é maravilhosa, né? Depois que partiu o demônio que minha família destruiu. Eu vou te achar, cujo que custarmos. Eu conheço seus planos. Você pode até ganar essas pessoas. Mas você não é humano. A luz resplandecer. Dissipando o seu ovo. É, a luz resplandece onde fiz. Tá muito resplandecente. Dissipando. 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 O que é isso? 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 O que é isso?